Sinta aqui do meu lado Precisamos de conversar Eu estou desesperado Tenho que desabafar Já estou no meu limite Tenho passado tão mal Essa conversa na verdade É um ponto final É pena tu não teres percebido Que eu preciso de carinho E por não ter isso de ti Agora em diante Ficarei sozinho Desculpa mas é tarde para chorar A minha mala aí está pronta O teu descaso e o teu desamor comigo Já passou da conta Sabes porquê? Migalhas de amor Não quero Não quero Migalhas de amor É pena tu não teres percebido É pena tu não teres percebido Migalhas de amor Ficarei sozinho Desculpa mas é tarde para chorar A minha mala aí está pronta A minha mala aí está pronta O teu descaso e o teu desamor comigo Já passou da conta Já passou da conta Sabes porquê? Migalhas de amor Migalhas de amor Migalhas de amor Não quero Migalhas de amor Não quero Migalhas de amor Eu não aceito Vou expulsar-te educadamente É aqui do meu pé Desculpa lembrar-te Que eu dissei Não me levaste a sério E tudo mudou Sem carinho Sem beijos E abraços Agora tudo acabou Eu me acostumo Com migalhas de amor Eu me acostumo Com migalhas de amor Com migalhas de amor Eu me acostumo Com migalhas de amor